Festival de Inverno 2017 termina essa semana as inscrições para propostas de oficinas e eventos. E você vai ver também. Retorno da Samarco, Prefeitura de Santa Bárbara pode ser decisiva na volta das atividades da mineradora em Mariana. Agenda Cultural, veja as opções de lazer para o seu fim de semana. E o Plano Aberto de hoje estreia o Conexão FOP, um quadro que vai mostrar o dia a dia da Universidade Federal de Ouro Preto. Olá, o Plano Aberto de hoje começa com uma novidade. É a estreia do quadro Conexão FOP. A Universidade Federal de Ouro Preto sempre é assunto aqui no Plano Aberto. Todos os dias professores, estudantes e técnicos estão em nossas reportagens, contribuem com o nosso trabalho, ajudam a construir o nosso jornalismo público educativo. E a partir de agora, o dia a dia da Universidade, a rotina nos laboratórios, as pesquisas desenvolvidas nos três campos e a relação com as comunidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade estarão ainda mais em evidência no Conexão FOP. E na reportagem de estreia do Conexão FOP, você vai ver como foi a inauguração de um complexo de laboratórios na tarde desta quarta-feira, no campus Morro do Cruzeiro. A iniciativa é resultado de uma parceria do Instituto Tecnológico Vale com a UFOP. Com 1.200 metros quadrados de área construída e dois pavimentos, o mais novo empreendimento da UFOP é resultado de um convênio de cooperação com o ITV, Instituto Tecnológico Vale. O prédio, localizado ao lado da Escola de Minas, vai receber laboratórios que vão servir de apoio para trabalhos de pesquisa e extensão em mineração. Podemos falar dos alunos de graduação. Então, com os projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação desenvolvidos no programa de mestrado profissional, eles terão a oportunidade de se relacionar através dos seus professores orientadores, em projetos de iniciação científica, nas diversas áreas que envolvem esse mestrado profissional. E, obviamente, no caso dos alunos de pós-graduação, é quase que uma relação imediata. Os laboratórios foram construídos exatamente para atender os programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O objetivo central da universidade é produzir conhecimento e o objetivo central da indústria é transformar esse conhecimento em dinheiro. Esse dinheiro acaba retroalimentando e faz com que a universidade possa produzir mais conhecimento. Então, no mundo inteiro é uma parceria virtuosa, é um círculo virtuoso. E é isso que o ITV e a Vale buscam nessa parceria com a FOP. Assinado em 2013, o acordo prevê a criação de um macro-programa de pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias que vão apoiar a indústria do futuro, chamada de 4.0. É muito importante o trabalho do ITV junto com a UFOP, porque nós criamos um mestrado profissionalizante em instrumentação, controle e automação de processos de mineração, que tem o objetivo de preparar a mão de obra jovem para encarar os desafios dessa indústria 4.0. E, ao mesmo tempo, também temos interesse em preparar a sociedade em geral para dar uma resposta positiva a essa nova onda. Foram investidos 4 milhões de reais no convênio, intermediados pela Fundação Educativa de Rádio e Televisão de Ouro Preto. A previsão é que os projetos gerem novos empreendimentos dentro da universidade e promovam trabalhos que busquem formas sustentáveis de desenvolvimento. Agora que o ITV começa a funcionar, nós temos projetos de pesquisa e inovação que já estão em gestão, que agora a FEOP vai trabalhar dentro do conteúdo que é desenvolvido aqui. Então, projetos de pesquisa com professores e outros entes, a FEOP já está acompanhando a execução deles. Essa foi só a primeira etapa de uma longa jornada que nós estamos prevendo em relação ao FEOP, ITV e UFOP. A gente assume uma responsabilidade porque nós temos que garantir que estas pesquisas, que o desenvolvimento tecnológico, elas possam ser repassadas para a sociedade, garantindo tanto o desenvolvimento econômico como social, dentro também de uma perspectiva sustentável, de melhoria das condições de qualidade de vida da população. E você que é professor, estudante ou técnico da Universidade Federal de Ouro Preto e quer sugerir reportagens para o Conexão UFOP, é muito fácil. Você pode ligar para a nossa redação no 3559 1206 ou mandar um e-mail para producãotveufop.com E se você quiser trazer a sua sugestão pessoalmente, é só procurar a nossa equipe no terceiro andar do prédio da Coordenadoria de Comunicação Institucional da UFOP, no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. O prédio fica em frente à Escola de Minas. E essa é a última semana para o envio de propostas de eventos e oficinas que poderão ser incluídos na programação do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana 2017. Profissionais, grupos, companhias e produtoras envolvidas com a produção artística e cultural devem enviar as propostas até o próximo domingo, dia 21 de maio. Vale destacar que os candidatos devem ter CNPJ próprio e é necessário que os estatutos ou contratos sociais contemplem a realização de atividades artísticas. A previsão é que os projetos selecionados sejam conhecidos até o dia 31 desse mês. Esse ano, o Festival de Inverno vai completar 50 anos e será realizado entre os dias 8 e 23 de julho com atividades previstas também para João Monlevade. Os interessados em enviar propostas devem se inscrever pelo site festivaldeinverno.fop.br E a gente traz para você agora as opções de lazer para o fim de semana. É a nossa Agenda Cultural. Artistas renomados vão se apresentar em mais uma edição do projeto Música na Casa da Ópera nesse fim de semana. Na sexta-feira, Loborje será a atração com seu primeiro trabalho solo eternizado com o Disco do Tênis, lançado em 1972. Já no sábado, o show fica por conta do multiartista Marcelo Veronês com a participação de Juliana Perdigão. O projeto marca a reabertura da Casa da Ópera de Vila Rica. O Cine Vila Rica vai receber nesse fim de semana a 18ª edição do Itinerância FestiCurtas, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte. A entrada é gratuita. A Sala Manuel da Costa Taíde recebe a mostra livros de artista com obras da Coleção Especial da Biblioteca da Escola de Belas Artes da UFMG. A visitação é de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da tarde. O projeto Banda na Praça vai alegrar amanhã do domingo em Mariana. As corporações musicais São Sebastião, dos distritos de Cláudio Manuel e de Bandeirantes vão se apresentar no Jardim, a partir das 11 da manhã. Também no domingo, Sesi Mariana vai receber o espetáculo DR, Discutindo a Relação, uma comédia romântica sobre a vida de um casal e seus problemas afetivos. Os ingressos ficam mais baratos ao doar um quilo de alimento não perecível. A gente fala agora sobre o impasse envolvendo a volta ou não das atividades da Samarco em Mariana. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a Prefeitura de Santa Bárbara deve decidir se a estação de captação de água que a mineradora quer reativar no município está ou não em conformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo. O documento foi expedido no dia 12 de maio, após um recurso da mineradora. Assim que receber a notificação, o município de Santa Bárbara terá 10 dias para se manifestar sobre o pedido. Embora não existisse uma produção efetiva da Samarco lá no município, a mineradora fazia a captação de água que era usada nas operações em um dos distritos da cidade. As cartas de conformidade estão entre os pré-requisitos para que a Samarco possa voltar a produzir. As prefeituras de Catas Altas, Matipó, Ouro Preto e Mariana já se posicionaram a favor da retomada das operações da empresa. As atividades da Samarco estão paralisadas desde novembro de 2015, quando todas as licenças ambientais da mineradora foram suspensas após o rompimento da barragem de Fundão, que causou a morte de 19 pessoas. Essa é considerada a maior tragédia ambiental do país. A mineradora pretende retomar as operações ainda este ano. E ontem, 17 de maio, foi o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia. Nesse mesmo dia, em 1990, o termo homossexualidade foi excluído da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionadas com a saúde da Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, a gente sabe que as orientações sexuais, que não se enquadram nos padrões da heteronormatividade, sofrem ainda hoje constantes ameaças, exclusões e várias formas de preconceito e intolerância. Para marcar esse dia importante na luta pelo direito de ser e amar quem quiser, a TV UFOP convidou pessoas para se beijarem com um único motivo, dizer que o amor é amor, não importa a forma. Você vai ver agora mais um vídeo da campanha Toda Forma, que foi lançado nesta quarta-feira. Eu amo. Eu amo, eu amo... Eu amo muito. Eu amo muito. Eu amo muito. Amor. 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 Sempre amor Amor demais da conta Ele ama Ela ama Nós também Amor demais da conta Amor nunca será demais Eu, eu amo Você, eu amo Ela ama, eu amo Nós amamos muito Todos podem amar quem quiser Quem quiser, quem quiser Eles, todos podem amar Elas, amor nunca será demais Amamos muito Todos podem amar quem quiser Amor 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 Afinal, toda forma de amor vale a pena Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto TV UFOP e Rádio UFOP Educativa E com esse lindo recado produzido pela equipe da TV UFOP Com esse pedido de respeito Que a gente encerra o jornal de hoje É sempre muito bom ter a sua companhia Até o próximo Plano Aberto Amor 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 Legenda Adriana Zanotto